Luta Livre Luta Livre Luta Livre Não se iludir com isso, que isso aqui é fruto do meu treino, das minhas lutas. E se Deus quiser, isso não vai balar em nada nos meus treinos. Eu vou continuar treinando para as próximas lutas e a vontade vai ser a mesma, ou então maior. E eles fecharam algum contrato de outras lutas? Já falaram quando vai ser a sua defesa de cinturão, alguma coisa? A princípio vai ter uma luta lá em julho, quando eu vou lutar lá em julho. A não ser que eu receba uma proposta melhor. Mas é isso aí, treinar sempre, onde quer que a proposta aconteça, a gente chega lá a lutar e se Deus quiser sair com a vitória sempre. É isso aí. E Cromado, como é que você vê? Esse é o primeiro cinturão que a RFT conquista? Não, não. Na verdade, esse é o segundo cinturão. O Chocolate conseguiu trazer o cinturão do GP que teve lá na Inglaterra, num evento lá que o Luciano lutou com o Jim Thomas. É o segundo cinturão, é o primeiro do Luciano Azevedo, então estou muito feliz. A viagem foi maravilhosa. O Luciano não lutou com qualquer um, lutou com o Abdul Mohamed, que é um lutador muito conceituado na Europa. Veio de vitórias em cima do Jean Silva, duas vitórias em cima do Alexandre Isidro. Perdeu para o Victor Shaolin e agora perdeu para o Luciano Azevedo. Então, quer dizer, é o trabalho feito, né? Isso é o fruto do treinamento, como ele disse. É o treinamento, o treinamento é duro. E é aquilo, não vai se iludir com isso, porque ele pode e vai conseguir muito mais cinturões aí. E a nossa grande ideia é unificar todos os cinturões da Europa, da Inglaterra, e o Luciano ficar com todos os cinturões aí até 70 quilos. Vamos ver se com essa vitória ele consegue aí entrar no Cage Reis e pegar o cinturão que está lá, que o Shaolin deixou, e trazer ele para o Brasil de volta, porque é o lugar dele aqui no Brasil. Assim como esse do grande jeito, o do Cage Reis tem que estar aqui também no outro ombro dele. E vamos trabalhar para isso. Vai treinar sério, vai se focar, não vai perder, não vai se iludir com os tapinhos nas costas. E posso garantir que na próxima vez que ele entrar dentro da gaiola ou dentro do ringue, vocês vão ver um Luciano aí prenético. E quando me diz uma coisa, muita gente fala do nível técnico do Luciano, que ele é um cara que já está só lutando lá fora, não lutando mais no Brasil. Muita gente critica essas lutas, ele às vezes acaba perdendo como aconteceu em Manaus. Como é que você vê isso? Porque ele não tem oportunidade lá fora, é necessidade, as derrotas realmente foram derrotas, vocês acham que foi um erro estratégico de vocês terem aceitado essas lutas? Como é que você vê isso? Eu não vejo como erro, eu não vejo como erro. Eu vejo que é o seguinte, o Luciano está focado, o Luciano está treinado. Ele não escolhe onde vai lutar, ele quer lutar. O bom do Luciano é esse. Não só do Luciano, como qualquer um da equipe RFT, eles não escolhem onde querem estar. Eles querem lutar e querem trabalhar. Pode ser na Inglaterra, pode ser aqui em Manaus, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio. E também não escolhe adversários. O grande problema do Luciano ou dos demais alunos, que representam muito meio a luta livre no Brasil e no mundo, de não estarem em um evento grande de porte, se chama, vê muito do manager, tem muito da panela, tem muitas histórias aí dentro. Eu posso garantir que o nosso trabalho nós estamos fazendo muito, muito certo. Erro de estratégia tem, qualquer equipe tem um erro de estratégia. Mas eu posso garantir também que eu não vou estar aqui reclamando de derrotas. As derrotas aconteceram, estão lá no YouTube, para quem tem que ver e tirar sua conclusão. Na minha cabeça, na do Luciano e de toda a equipe, de muita gente, o Luciano não perdeu. Mas é aquilo, você vê isso aqui. O Luciano lutou em Manaus duas vezes, três vezes, ganhou o José Aldo. O José Aldo está aí para o mundo, depois foi lá com o negócio com o Adriano Martins, que não foi legal. O Adriano Martins está aí lutando em Manaus ainda. O Luciano foi para a Inglaterra, lutou já várias vezes, voltou agora, lutou com o Fernando Vieira. Não escolheu, foi lá lutar, porque ele quer lutar. Lutou e teve, de novo, eles tiveram a infelicidade de fazer a mesma coisa que fizeram contra a luta do Adriano Martins. Eles querem lançar atletas, mas não assim. Vai acabar o Fernando, continuar lutando lá dentro de Manaus ainda. E o Luciano foi lá na Inglaterra, trouxe o cinturão, finalizou. Então, eu queria dizer, eu acho que não foi erro, estratégia não foi nada. Foi se má vontade de quem estava ali de volta do ringue, da gaiola, arbitrando, que querem ser muito barrista. Ainda tem esse negócio de barrista, de jiu-jitsu, luta livre. Eles não pensam no crescimento do esporte, da MMA. E isso atrapalha muitas coisas, mas não vai atrapalhar a nossa cabeça, muito menos a do Luciano. Que a cabeça dele é 100% para a luta. E está aí. Isso aqui é o fruto da cabeça dele, é o fruto do treinamento, é o fruto da FT, da nossa família, da família dele, da dona Aparecida, do seu Antônio, de todo mundo. Da Mari, do Léo, do Jabá. É isso aqui. Esse aqui é o fruto de um trabalho bem feito. É isso aí. Valeu, Luciano. Obrigado, Cromada. E até a próxima. Boa sorte com esse cinturão aí. Valeu. Eu tô tendo TV. Tchau. Tchau.